Mundo da Música Do nada, só de imaginar essa opção A média do meu coração foi ativada Tem pena deu, não fiz anel Dona que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu, não fiz anel Dona que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu Te amo, feita Tá certo que a gente não dá certo Mas se não tá dando certo Então vamos dar errado A gente escrito junto é erro Mas erro maior é eu e você separa E eu não tô afim de te esquecer Do nada, só de imaginar essa opção A média do meu coração foi ativada Tem pena deu, não fiz anel Dona que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu, não fiz anel Dona que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu, não fiz anel Dona que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu, não fiz anel Dona que ressuscita o amor que já morreu Deu, o amor que já morreu Tem pena deu, não fiz anel Dona que ressuscita o amor que já morreu Começa nas conversas apagadas, reagidas no Instagram Uma segunda intenção Ah, traiçã É uma olhada torta, uma encarada, maldosa, pouca roupa na imaginação E traição pra ser traição Não é só quando ter contato físico no chão E daí, se tem direc te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direc te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando ter contato físico no colchão De a vez 90% apaixonado E traição pra ser traição Não é só quando ter contato físico no colchão E daí, se tem direc te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direc te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando ter contato físico no colchão Tá Indian Não é só quando ter contato físico no colchão Não é só quando ter contato físico no colchão Não é só quando man activa Se eu tivesse largado o zoolê pra ficar com você Eu não estaria agora te vendo beijar outro cara Se eu tivesse te amado do jeito que era pra ser Eu não estaria agora gastando solução ao mundo amalar E se o tempo cura enquanto o tempo dura pra cicatrizar Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer E se não existisse tanto sim, eu não teria cicatriz E se o tempo cura enquanto o tempo dura pra cicatrizar Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Vou começar te bloqueando Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Se não existisse tanto sim, eu não teria cicatriz Que há minha vontade Que há minha vontade Tiago Freitas A gente faz a nossa parte Mas só fica Quem é pra ficar? Então biva outra dose Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Viva sua formulagem com pachaça Se queima a língua esfria e com braça E olha como eu tô O mundo não girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Armando dobrado E não é você E nunca mais vai ser E perdeu com você E perdeu com você Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua formulagem com pachaça Se queima a língua esfria e com braça E olha como eu tô O mundo não girou Beijando na boca Na cama Outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Armando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca Na cama Outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Armando dobrado E não é você E nunca mais Nunca mais vai ser E perdeu com você Tiago Freitas Tiago Freitas E não é você Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Ajuda Mas essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Mas essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passar Quando o tempo abrir E abre a janela E veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É a inestidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar E quando a chuva passar Quando o tempo abrir E abre a janela E veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é a imensidão E quando a chuva passar, quando o tempo abrir E abra a janela e veja eu sou o sol E eu sou céu e mar, eu sou sempre fim E o meu amor é a imensidão Tiago Freitas, apaixonando o coração Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você, eu tô mal Agora tô jogando sentado no chão É o louco entre nós É o louco entre nós Eu disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra não mais voltar Eu não sei É o louco entre nós Tiago Freitas Tiago Freitas Tiago Freitas Tiago Freitas Tiago Freitas Tiago Freitas Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão É o louco entre nós É o louco entre nós Eu disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra não mais voltar Eu não sei É o louco entre nós É o louco entre nós Eu disse adeus querendo ficar Eu sei se foi pra não mais voltar Eu não sei É o louco entre nós Eu não sei É o louco entre nós A distância nunca obstáculo Agora se fala de amor Vem com o TF na vaquejada Quando me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos E enxergo a gente Em questão de segundos Vou pra outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa Tá colado pra estar junto Nossos coros se conversam Por horas e horas Sem palavras Tão dizendo a todo instante O um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ver meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Eu preciso De mim Bora o Gualberto Alô meu forró nordeste Vim de vaquejada Vigou Eu tô carente Desse teu abraço Desse teu amor O que me deixa leve Eu tô carente Desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente Desse olhar que mata Dessa boca quente Revirando tudo Tô com saudade Dessa cara linda Me perdendo o fim Pra só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô carente Fico e desumelinho E num pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia Do seu coração Sou a metade De um amor que vibra Numa poesia Forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça E sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade E de ir por mim Sem você E eu sem você Music show Prepara que você vá Querido no Brasil Tô chegando Vem de acento Trabalho do Tiago Freire Show Puxa o fone Alcina a perna branca Romarques promoções É o Corde das aquejadas Quando bater chamada Vou olhar a sua voz Vou ver as mensagens Só assim me conforo Você tá indo embora E veja minha vida Está saindo agora É triste a despedida E como eu queria que tudo fosse Um pouco mais normal Porque a Inglaterra ficasse perto Aqui de Natal Quem dera se eu pudesse viajar Na sua mão Pensamento ou até na asa do avião Mas vou não ser quem quis Te separar de mim Seja muito feliz Com sua decisão Mas se um dia você quiser voltar Não pense duas vezes Pois quem muito pensa é Eu vou estar aqui Como você deixou Te esperando amor Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Marção Marção Marca promoções Alô Marção Produções Apaixonado dos corações Diago Freitas 90% apaixonado Eu te prometo Não prometo Também prometo Não te cobra nada A minha vida A minha vida ainda vai ser em mim E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala E quem sou eu Pra dizer que eu tô amando Da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ir ao tanto Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Diago Freitas Apaixonado o coração E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala E quem sou eu Pra dizer que eu tô amando Da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Diago Freitas Um apaixonado Um apaixonado Um apaixonado Um apaixonado Um dia a ter de ver Tinha um beijo Tô vendo você Tinha um beijo E você já foi de azedo os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver seu grau de intimidade Se eu nada a ver, nem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Vídeos musicais E o tempo é apaixonado pra você Mas o detalhe não escapou seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver seu grau de intimidade Se eu nada a ver, nem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Aí eu vou falar o que Então, mano, olha aí pra eu ver Diário feliz Apaixonando os corações Tiago Feita Pesou nessa casa Com suas lembranças E tudo que a gente já disse Na cara um do outro Na raiva Brigando na sala E fazendo amor Nessa mesma cama Meus olhos em chamas E o fim da garrafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Já não sei um mês Nem dia da semana Me perdi de vez É que parece que eu tô Tirando meu espelho Se algo mais sair Demorou um tempo Pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô E vendo calada no seu celular Demorou um tempo Demorou um tempo pra eu acreditar Do quarto na cama Do quarto na cama Em qualquer lugar Noventa por cento apaixonado Uh, 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 tiago feitas Com meus olhos em chamas, no fim da garrafa eu tô tomando cana Pra ver se isso passa, mas nada adianta eu já não sei o mês Nem dia da semana eu me perdi de vez É, parece que eu tô te vendo no espelho se algo mais sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois e foi melhor assim É, parece que eu tô te vendo calada no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados, nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Iria voltar e fazer diferente Voltava sem trás e só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente No quarto, na cama, em qualquer lugar E não me dá sucesso promoções Por aí vou viver É o Mathy Badal de Aguifritas Prepara, prepara, vai! Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, toda combinada Dinocentro, ela não tem nada Só um bagelho esvoito, mas se move com os quebrados Então confessa pra si mesmo que tu corta de malado Todo cebado, você me joga até se cair Tá bem quebrado, tá bem quebrado Tá bem quebrado, tá bem quebrado Vem, vem, vem Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malado Que eu tô observando Você me joga até se cair Vem quebrado, ela vem quebrado Vem, vem, vem Vem novinha Swing do TR, catarizar Alô, Domingo Sena, você tá pressando, filho 90% apaixonado E 10% é pro carinho Ela quis conhecer o café, o ventão, vou te mostrar que manda Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na balanda Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na balanda E ela voltou de pé na balanda E tanta machetada que tomou essa pinca Ela voltou de pé na balanda E tanta machetada que tomou essa pinca Ela voltou de pé na balanda E tanta machetada que tomou essa piranha Ela voltou de pé na vana, de tanta macetada que tomou essa pia Segura a pressão, Gabriel, tá aqui, né? Morra-me na pressão É o velho rebaterna, me chamei, ó, tu alijou Ó, senhor, senhor, vem Deixa meu velho rebaterna nos 23 Prepara que o diabo fez, tá chegando É de goleiro na frente de costal, a massa inteira Com toda a salinha, tipo, vai te ver com a postura A grata só vai dar um, e o meu gostoso depois que ele me comeu Só sento pra quem me manda Calma, homem, devagar, relaxa que eu tô sentada Toda me importa quando eu pedir, mas te amo a boca Calma, homem, devagar, relaxa que eu tô sentada Toda me importa quando eu pedir, mas te amo a boca Calma, homem, devagar, relaxa que eu tô sentada Toda me importa quando eu pedir, mas te amo a boca Calma, homem, devagar, relaxa que eu tô sentada Toda me importa quando eu pedir, mas te amo a boca Suígui do TV atualizado Centro e novinha, acerta, acerta Balança, balança Ficou! Esse é o Medley Trap Diago Ricas O Trap estado 084 Fuma no fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de olho e o corte americano Juro, isso é o novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo, meu olhado Dentro do baile com o meu só tocando E eu sempre estive aqui, só você não viu É bem mais fácil eu ser isto agora E hoje nós tá forte pra você, cê viu não era assim Hoje nós chega Corpo de uísque, ela manda mensagem apada Dois copos de uísque me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado ouvi de danoizada Cê não nasceu ontem pra não entender que não tem mais voz Fuma no fino de canto Eu e meus, eu e meus, eu e meus manos Me juro, isso é o novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo, meu olhado Dentro do baile com o meu só tocando Fuma no fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de olho e o corte americano Eu juro, isso é o novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim Me morde o canto do copo, meu olhado Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia e no bar Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mala Quero te ver pelada Me desperta o seu lado, safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Tem que me acompanhar É o rap pequeno Tu gero o que eu posso te esperar Na cabeça em saragama Antes de eu ir me agarrar E eu não sei quando eu vou Nem se eu vou querer te trombar Vem me agarrar Com a cara na cama Ela faz coisinha Com as duas amigas E a mala assada Depois que você me ama E a sua beguinha Ela sempre tá aqui As preferidas Mas eu não sei se eu não sei o que você precisa Vem! 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 Mandando um beijo Vem! 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 Malvada na cama Ela sempre quer mesmo Bola no copo TBT maneiro Sussurra meu vulgo TF é peso Oh! Cintura de mola Ela anda no baile Ela vem rebolando E acaba por domingo Vem sentando pro TF Gosta do jeito grandinho Vem! 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 Mata-mata Não vou bravar Aíuno Olha o sál心 safadinho do TF E 10% é Putari Malvada é na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TV, tem maneiro Sussurra, meu vulgo, o DF é peso Cintura de mola, ela olha no bairro Ela vem rebolando e acaba comigo Esse é da dor, o DF gosta do jeito bandido Você tá por cima da vaca, volta e tá te olhando Eu digo essa cara de sabão, puxado, cabelo assim Vai, vai, vai Tá por cima da vaca, volta e tá te olhando Eu digo essa cara de sabão, puxado, cabelo assim Fica molhada, o DF não para, o DF não para Ele repite, não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Fica com a cabela, quem fica molhada Fica molhada, o DF não para O DF não para, o DF não para O DF não para Ele ainda segue diferente A pedra da doutrina 10% é mudaria Deixe uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em cá Eu fico vindo seus áudios antigos De uma hora atrás O lugar que me traz igual Tá na hora de me apresentar pra sua família Tu vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, se quis eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos uma luta, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Apaixonando o coração 90% apaixonado Vem, tá na hora de me apresentar pra sua família Tu vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, se quis eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos uma luz, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Apaixonando o coração Sucesso e promoções O coração Apaixonando o coração Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver eu fiz nossas malas E você é mais que ter uma vida clara Mas ela é bom bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim A vida agora estressada, às vezes tarada Vou lá preparo o chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio pintada, Nordeste tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir De ano fez, apaixonando o coração Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar vai ver eu fiz nossas malas Que você é mais que ter uma vida clara Mas ela é bom bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo o chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio pintada, Nordeste tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir É, vai doer dizer adeus É, vai doer dizer adeus Jamais me deixe amor É, tenho medo de perder seus beijos Com você eu quero um endereço E uma cama pra loja É, então deixa o resto pra depois Diz pra mim que não vai Diz pra mim que jamais Vai me deixar só pensando em olhos O passado passou O futuro chegou Vamos amar agora, deixa o resto pra depois E vai doer dizer adeus Tiago e freudas Apaixonando o coração É, e vai doer dizer adeus Por isso não Jamais me deixe amor É, eu tenho medo de perder seus beijos Com você eu quero um endereço E uma cama pra nós dois Vem, então deixa o resto pra depois Diz pra mim que não vai Diz pra mim que jamais Vai me deixar só pensando em nós dois Vai me deixar só pensando em nós dois O passado passou O futuro chegou Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Diz pra mim que não vai Diz pra mim que jamais Diz pra mim que jamais Diz pra mim que jamais Vai me deixar só pensando em nós dois O passado passou O futuro chegou Vamos amar agora, deixe o resto pra depois Pra depois Vamos amar agora, deixe o resto pra depois Pra depois Dia de Deus 90% da paixão Mundo da Música O canal nos paredões Fazendo diferente Simbora Andrade, download Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande sou caboclo sonhador De segunda a sexta tô ao lado do padrão Vim de semana agora é condição Pego meu reboque e ligo o som do paredão Nos meus stories vão postando o porcadão Tô na zoeira, olha que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Mas tu tô arretado que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Mas tu tô arretado que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande sou caboclo sonhador De segunda a sexta tô ao lado do padrão Vim de semana agora é condição Pego meu reboque e ligo o som do paredão Nos meus stories vão postando o porcadão Tô na zoeira, olha que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Mas tu tô arretado que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Mas tu tô arretado que veio do interior Transcrição e Legendas Pedro Negri